Música Muito bom dia, quinta-feira, véspera da pesagem, fazer um treino full body agora, provavelmente o último treino antes da competição. Treino full body é treinar o corpo inteiro, exceto os membros inferiores, né? Perna, ela tem que ficar quietinha. Aqueles cortes que vocês veem nas pernas dos atletas profundos, só aparecem se você não gerar estímulo no treino de perna durante um período. Se você treinar a perna, ela hipertrofia, ela vasculariza, ela gera uma densidade que não permite esses cortes. Então, diferente do restante do corpo, perna, o atleta treina até o último, até o sétimo, décimo, último dia. O Gabriel Caminhos que está me esperando aí. Como eu já disse para vocês, o Gabriel, ele é expert da Integral Médica, um amigo pessoal, muito querido meu, que eu escolhi para estar comigo nessa preparação. Então, ele é o meu preparador. A gente alinha as estratégias juntos. Eu gosto muito da metodologia científica que ele aplica. E ele vai mostrar para vocês um pouco do que a gente vai aplicar de estratégia. E fisiologicamente falando, o que o corpo está fazendo? Qual é a reação do corpo em cima da estratégia que a gente coloca? Quem sabe vocês não possam utilizar isso para o aprendizado de vocês, aprender a manipular melhor o corpo e trazer resultados mais rápidos. Então, hoje é quinta-feira. Daqui a pouco a gente vai saber como é que está a quinta-feira do horse. Mas, agora, vamos num treino full body. É você? Sou eu. Irreconhecível. De rosto está irreconhecível, né? Muito seco. As pessoas estão mandando mensagem até nos vídeos. Nossa, o Renato está com a cara de caveira. Está com cara de usuário de droga. Já é master. Aí parece que é master 8. Mas explica para o pessoal. Quando você está com o rosto bem chupado, significa que o cara fez o trabalho, não é? Com certeza. O que a gente está vendo é perda de gordura facial e também desidratação. Então, a cara realmente fica muito abatida. Mas é normal, semana que vem o rosto volta 100%. Ele quer dizer uma coisa. Fez bem feito. Quando a gente entra em cutting, em pré-contest, a gente quer eliminar gordura. O nosso corpo elimina gordura só de onde a gente quer? É interessante a gente falar sobre isso. Porque muita gente quer fazer exercício para perder gordura num local só. Então, ah, quero perder gordura no abdômen. Quero perder gordura no culó. Não existe isso. Você perde gordura de todo o corpo. E o último lugar que você vai perder gordura é onde a sua genética determina. Então, algumas pessoas acumulam mais gordura no abdômen. Algumas pessoas acumulam mais gordura nas costas. Mas, via de regra, para você conseguir chegar a queimar a gordura da cara, você já queimou de todo o resto. Gabriel, outra coisa. Na última semana, a estratégia de finalização para deixar o corpo seco, livre de água extracelular e livre de gordura, é uma estratégia muito fina. E o objetivo maior é preservar a massa muscular. Existem truques importantíssimos para você entrar grande e seco. Esses truques que a gente vai passar para a galera, que você vai mostrar durante os vídeos da Integral, elas podem, de alguma forma, utilizar na estratégia do físico delas para melhorar o físico delas, mesmo que não seja um atleta de palco? Com certeza. Às vezes você pode fazer uma finalização para ir em um casamento. Então, assim, não é algo sustentável. É muito importante a gente dizer isso. Algumas pessoas entram nessas estratégias e se perdem. O físico de palco, ele dura horas. E muitas vezes, até no Mr. Olympia, você vai vendo o atleta piorando no palco. Porque o nível que ele está de condicionamento é tão alto que 1% de variação é visível. Então, funciona para um objetivo específico e por pouco tempo. Na próxima semana, o corpo já começa a voltar ao normal. O cara tem uma constância, o cara treina bem. O cara, dia a dia, está construindo um físico legal. Chega no final de semana, ele tem um evento na praia, uma balada, tal tudo. Ele quer entrar com o físico diferente. Aí funciona essa estratégia. Perfeitamente. Então, assim, a estratégia toda de finalização serve para uma coisa. Mostrar o que está lá. Então, assim... Durante um momento, né? Durante um momento. Então, não vai criar músculo do nada. Você vai simplesmente tirar da frente dos músculos a gordura e a água para que você possa enxergá-los. E enxergá-los o mais cheio possível. O que a gente treina é para que o músculo cresça. Para que ele seja grande. Para que ele tenha formato. Não adianta nada você treinar e entrar murcho no palco. O músculo vazio. Não é para isso que você treina. Então, você quer entrar com o músculo o mais cheio possível. E para isso, a gente vai tentar tirar a água da frente dele e jogar para dentro. Então, a gente vai explicar para vocês detalhes para que vocês consigam entender todo o processo. Muito interessante, pessoal. Vocês vão curtir. Eu acho que vai ser um aprendizado muito bom para vocês. Porque existem muitos mitos e verdades em relação a isso. E uma pessoa com a experiência que o Gabriel tem no mundo do esporte. Um dos treinadores com maior volume de atletas no Brasil. E o nível cultural que ele tem. Porque ele é um doutor em ciências farmacêuticas. E em... Renato, ciências farmacêuticas. O que tem a farmácia? Meu querido, você vai descobrir que o seu corpo é tudo feito de reações bioquímicas. E ele é um farmacêutico bioquímico. Bora treinar? Bora. Então, galera. O que nós estamos fazendo hoje? Hoje o Renato vai treinar todos os grupamentos musculares do corpo. Nossa, ele quer fazer uma hipertrofia no corpo inteiro? Não. Não tem nada a ver com hipertrofia. Hoje o treino, o foco é esvaziar tudo que ele tem de reservatório, de glicogênio. Que é carboidrato dentro do músculo. Então nós vamos usar todos os exercícios possíveis para atingir todos os grupamentos musculares. É um treino intenso, longo, chato de fazer. Mas a gente precisa garantir que ele está murcho, vazio ou depletado. Então a depressão é justamente quando você esvazia o músculo do seu reservatório de energia. Claro que em um único treino ele não vai conseguir fazer isso. Então já faz alguns dias que o Renato não está consumindo carboidrato. Essa reserva já vem baixando dia a dia. E hoje vai ser o último dia que nós vamos garantir que ele está depletado. Murcho. Um convidado especial para treinar com a gente hoje, Ricardo, meu parceiro, meu amigo, mora lá em Campinas, um grande profissional da educação física, que vai participar da competição da mesma categoria que eu. Sabe por quê? Porque lá em cima do palco nós somos oponentes, inimigos, nunca. E aqui mais irmãos do que nunca. Então eu vou ajudá-lo e ele vai me ajudar. Porque eu estou torcendo por ele. E eu tenho certeza que ele está torcendo para mim. E a vitória, não importa. O importante é você apresentar o melhor físico da sua vida. Não é, meu irmão? É um prazer estar aqui. Então vamos fazer um treino, né? A categoria deles tem um aspecto muito importante, que é uma relação de peso e altura. Então o Ricardo e o Renato, eles vêm perdendo peso para bater o peso no dia da pesagem. E eles estão mortos. Está sendo difícil para os dois chegar no peso que eles têm que bater na balança no dia da pesagem. Então esse é um treino que eles estão fazendo sem ter vontade nenhuma de treinar. E aí você separa o atleta que tem cabeça para passar por isso, do atleta que desiste, que larga e que não consegue chegar no seu 100%. Aqui eles estão dando mais do que 100%. Porque a vontade é inexistente. Aqui eles estão dando mais do que 100% de peso. O que você está pensando para suportar a pesagem? Só na competição. Só no dia. Entendendo que uma repetição a mais vai fazer diferença. E um cardio a mais vai mudar. Porque o nosso esporte é no detalhe. Se você coloca no palco uma pessoa que não entende do nosso esporte, ela não sabe quem é o primeiro, o segundo, o terceiro colocado. Porque é no detalhe. Quantas pessoas que assinam o canal que às vezes vieram comentar, poxa, foi injusto, o fulano devia ter ganhado, não foi o Beltrano. Por quê? Porque não consegue enxergar o detalhe. Normal, não é um árbitro. O árbitro, ele é um arquiteto do físico. Ele olha e entende exatamente até onde a pessoa fez o trabalho, até onde a genética dele favorece e até onde ele tem o potencial para ser o primeiro, o segundo ou o terceiro colocado. Faz quanto tempo que você só pensa nisso? Para você conseguir estar aqui hoje? Que eu só penso nisso? Faz exatamente 16 horas. Porque antes disso eu tenho que conciliar. Meu trabalho no integral, aí eu tenho que desligar no momento disso. E ser integral. Meu trabalho na fábrica, me dedicar ao trabalho da fábrica. Me dedicar à minha família num determinado momento. Mantendo as doutrinas da preparação. Mas olhando para isso. Porque o esporte... A chave para você é a tua rotina. A chave é uma rotina muito encaixada. Não procrastinar nada e não perder tempo com bobagem. Meu tempo é muito valioso para eu perder com bobagens. De poder agora, chegar ontem à noite como eu cheguei, e hoje, amanhã, sábado, me dedicar só a isso, o prazer é maravilhoso. Porque toda vez que você divide a sua preparação com uma rotina pesada de trabalho, você tem uma luta constante interna dentro de você. Uma luta muito difícil para dar conta de tudo. É muita pressão. A minha pressão agora foi embora. Eu só estou preocupado em dar o meu melhor aqui no treino. Em cumprir as estratégias que a gente está acertando e que você vem observando. E relaxar. Curtir o momento. Curtir o físico. Curtir essa energia. Curtir o astral. Conversar com as pessoas. Brincar. Mal humor para mim agora é zero. Terceiro dia de zero carbo. Eu não estou de mal humor. Mandei um áudio para um amigo. Um amigo chegou para mim e falou assim, você está no terceiro dia de zero carbo? Ele falou assim, cara, não parece. Mas eu estou aqui porque eu quero. Mas aí está a diferença de quem faz o trabalho o ano inteiro e de quem está desesperado na última semana. Então assim, hoje você está só colhendo fruto do que você vem fazendo há muito tempo. Enquanto que tem gente que está tentando achar um milagre para subir no palco, que a data chegou e o shape não está bom. Não é gostoso você ser atleta o ano inteiro? Você não só está na pele, mas estar sempre incondicionado. Ter uma rotina que seja muito ligada ao esporte e que te permita entrar em condicionamento físico rápido. Como o Vitor Lima, por exemplo. Como o Rafa Brandão, por exemplo. Dois exemplos de atletas feras e que mantêm a mesma filosofia o ano inteiro, né? Cara, eu acho que você poder decidir, faltando poucos meses para o campeonato, o que você quer ir, é a melhor parte de todas. Irmão, você é um exemplo clássico de uma pessoa que trabalha e tem um esporte como uma paixão, como um hobby. Mas que como você é um profissional de educação física, esse esporte pode agregar muito valor na tua carreira. Porque é uma experiência que você está passando e que te traz muito aprendizado. Como é que está sendo aí conciliar esse trabalho do dia a dia com a preparação? Você aconselha os outros profissionais a isso? Não aconselha? Não é fácil, mas é uma experiência única que eu aconselho todos os profissionais da minha área passada. É um crescimento pessoal e profissional indescritível. Você está conseguindo, através da mudança do seu corpo, das transformações que você está passando, de todo o sofrimento, trazer um aprendizado? Muito, muito. Está aprendendo muita coisa, né? Muita coisa. Inclusive, acho que o maior aprendizado que uma preparação traz é o condicionamento da mente, né? Você fala assim, meu, a mente é... eu posso ir muito mais além. Eu achava que não, mas eu posso ir muito mais além. Olha onde eu cheguei. É uma briga mental, 24 horas, mas é algo que vale cada esforço. É um crescimento pessoal e profissional indescritível. Que, na overall, com todas as referências do meu esporte, do nível mais alto do meu esporte, é sensacional. E a pergunta que nos quer caralho. Está feliz? Está caralho. Então, velho, é isso que vale. É essa felicidade. Isso aí, pessoal, é integrar o TV trazendo motivação para vocês. E nós está como? Nós está morto. Nós está morto, meu querido treinador. Nós está morto. Está morto, mas está feliz. Mas demora para morrer isso aqui, hein? Veio brabo, né? Veio brabo. Forjado na dor. Estou de blusa porque é importante para mim que eu sue bem agora. Então, blusa e calça é interessante porque eu estou evitando o cardio. O Gabriel percebeu que minhas pernas estavam depletando porque eu sou, como dizem os caras do time, o psicopata do cardio. O Renato é uma hora de escada por ti e não tem conversa. Mas acontece que o pouco de esforço que ele faz no cardio já estava servindo para inflamar a perna e atrapalhar a visualização dos cortes. Então, melhor que ele pare de fazer cardio, enquanto algumas pessoas precisam fazer cardio. Então, isso é muito individual. Cada pessoa funciona de uma maneira diferente. Qual o cardiozinho? Esteira inclinada, 5 km por hora. Isso para mim não era cardio. O cardio era uma hora de escada, a 9, 11 na escala dela. Mas em outras vidas ele era carteiro. Mas você achou duas pernas, né, Gabriel? Isso aqui, ó. Melhor diurético do mundo. Renatão está tomando 10 litros de água por dia. É o terceiro diário. Para estimular a diurésia. Então, você quer que saia a água, tem que pôr a água para dentro. Se você corta a água cedo, o que acontece? Vai produzir um hormônio antidiurético aí para a diurésia. Então, o melhor diurético que existe é a água. Essa academia é uma máquina mais fantástica que a outra. Olha essa máquina da Cybens. Ela é solta, ó. Os braços são soltos. Você quem direciona. É como se você estivesse fazendo um militar com dumbbell. Você tem que estabilizar o braço. Você está morrendo. Você está morrendo. Aqui é muito da onda que você recruta, não sei o que é. Treinar costas é uma arte. Eu demorei muitos anos para aprender a treinar costas, mas hoje eu aprendi a treinar as costas. Hoje eu sinto. Eu vou buscar o músculo. É por isso que você tem essa situação. Eu acho que o depreitado, né? Eu fui desgraçado, né? Vazio? Se inscreva no canal e ative o sininho. Como o Renato é bem branco, a gente consegue ver aonde que está ativando. Vê que a dorsal agora está toda avermelhada, os braços estão brancos, quer dizer que ele está isolando bem o movimento. É importante vocês entenderem uma coisa, não dá para dar pump em tudo. Quando você vai competir, você vai dar pump no que você mais precisa. Por quê? Você tem um volume de sangue finito, uma quantidade determinada de sangue. E aí você vai escolher para onde você quer jogar esse sangue. Como a gente está vendo aqui o Renato treinar a dorsal agora. Você vê que a dorsal está avermelhada, está ativada. Ele está com o pump aqui. Agora, olha o tríceps dele. Sem caso nenhum. Então, no dia que você vai competir, você vai dar o pump e é onde você mais precisa. Uma outra coisa também, que o atleta erra muito. Tipo, falta uma hora para a competição e ele já começa a aquecer. Ele quer fazer um treino. Ele quer fazer um treino no backstage e vai subir cansado e suado. Cansado e suado e na hora que ele fizer a contração, o pump não vem. Cansado e suado e suado e suado e suado. O full body é treino caverna do dragão. Você começa e nunca sabe quando vai terminar. Mas e o horse? O que está fazendo o nosso querido menino cavalo? Agora, como é que está o horse? Bom, mais um dia estamos aqui. Renatão já mandou um treino. Hoje, eu fui fazer um cardio de jejum, mas eu estava meio que passando mal de hipoglicemia. Estou no terceiro dia de zero carbo. Bem depertadinho. Cansado. Como já tinha falado para vocês, me fazendo um processo de hiper hidratação. Hoje, por incrível que pareça, eu estou com sede constantemente. Mesmo tomando o mesmo tanto de água que ontem. Doze litros. Ainda não completei doze, mas já deve ter ido uns nove litros, nove litros e meio. Não é tudo isso que está aqui. Tem um pouquinho de garrafa de ontem aqui. Mas a maioria é de hoje. E agora são mais ou menos seis horas da tarde. Sete horas. Vou dormir lá para umas três. Provavelmente, hoje vai dar mais do que doze litros de água. E não tem problema. Não é contadinho. É um processo de hiper hidratação que eu faço. Hoje, no terceiro dia de zero carbo, com bastante sódio ainda. Amanhã, vou decidir ainda hoje à noite. Provavelmente, vou continuar com o processo de hiper hidratação e fazer de zero sódio. Como eu vou competir só no domingo, eu vou treinar amanhã ainda. Hoje, eu vou optar por fazer só um pouco de glúteo, abdômen. Se minhas pernas não estiverem doendo na hora que eu começar a fazer o cardio, eu vou fazer um cardio. Senão, eu vou preferir me poupar de cardio. Até porque faltam dois, três dias. Não vai ser um cardio ou outro que vai fazer milagre. O que tinha que ser feito já foi feito. Agora, as minhas refeições estão do mesmo jeito que eu falei para vocês no vídeo anterior. Agora, antes do treino, foram dez claras, quatro gemas, tomate, azeite, bastante sal e orégano. E agora, a gente vai lá para a academia, que vai rolar o treino dos atletas. Daqui a pouquinho, andamos sete horas aí. O Brandon vai estar lá, todo mundo está lá. Já estamos com o reforço aqui, ó. Monstruoso. Olha ele. Tem a rebanha. Vai ser maior que os atletas. Ele vai subir, ele vai subir acima de você. Ele não contou para ninguém. É nóis. Vamos que vamos. Integral TV. Salve, salve, rapaziada do Integral TV. Estamos aqui em Curitiba. Eu, Rafael Brandão. Há dois dias do primeiro Rafael Brandão Classic. É isso aí, galera. Está chegando o grande dia. Temos aqui, como atletas competindo, nossos grandes amigos aí, Royce, Renato Cariani. Hoje, a gente já está com 350 inscritos. E ainda falta amanhã ainda as inscrições. Então, a gente crê aí que vai chegar na casa de uns 400, 450 atletas nesse campeonato. Nessa primeira edição do Rafael Brandão Classic. Então, graças a todos vocês. Graças a todos da organização do Rafael Brandão Classic. Temos certeza que o Rafael Brandão Classic já é um sucesso. Então, assim, meu, eu não sei como expressar a minha felicidade. Estou realmente realizando um sonho. E espero que esse seja o primeiro de muitos Rafael Brandão Classic. Então, agora a gente está aqui na Academia Overal. Vamos dar um treinão. Tem bastante atletas aí fazendo os últimos ajustes de treino. A gente está tentando atender a todos aí, ajudando a pousar. Falando sobre o cronograma do atleta. Isso foi um grande diferencial do nosso campeonato. A gente não está pensando no atleta só no dia do show. A gente está auxiliando o atleta toda essa semana. Está dando todo o suporte. Então, estamos de portas abertas aqui no Overal, atendendo todos os atletas. E eu acho que é isso que a gente precisa para o fisiculturismo brasileiro. Realmente, quem organiza o campeonato, abraçar os atletas. Fazer os atletas se sentirem em casa, se sentirem bem. Porque é um dia muito especial para o atleta. Eu sei o que é você estar em finalização e chegar num campeonato e ser bem atendido. Então, é isso que a gente está querendo fazer com todos vocês que estão vindo aqui participar do Rafael Brandão Classic. É um prazer imenso a Integral Médica estar aqui cobrindo esse evento. Patrocinando esse evento a Integral Médica desde quando a gente colocou o primeiro projeto no papel. O Rafael apresentou para o Carlão, para o Felipe, os caras abraçou na hora, abraçou a ideia. Então, eu muito obrigado aqui por vocês acreditarem no meu trabalho, acreditarem no trabalho da minha equipe, do Robson, do Bruno. Então, mais uma vez, a Integral Médica realmente apoiando o bodybuilding no Brasil e fazendo a diferença. Então, é isso aí, galera. Vamos lá treinar. Hoje eu vou mandar um treininho de perna. O Renato vai chegar aí também. Vai estar toda a equipe da Integral aí. Vamos lá. O Renato vai chegar lá. Vamos lá. Bora. Bora. Arraba. Bora. Isso aí, irmão. Vamos. Vai. Vai que é campeão aí. Vamos, vamos. Vamos lá. Vamos. Vai, irmão. Vamos. Vamos. Bora. Vai. 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 Bora. 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 Domingo na competição, promessa. Eu vou arrumar meu cabelo no style quando terminar a competição. Entendeu? Rafa, vai arrumar. Vou terminar a competição pra comemorar, entendeu? O Rafa vai se esgramar com tudo. Vou cumprimentar meu irmão aqui, ó. Tá dando um stories? Ao vivo aqui. Um beijo pra todo mundo. Nós esperamos vocês. Sábado, a partir das duas horas da tarde. Domingo vai acordar cedo porque tu não vai me ver se vir no palco. Dez horas da manhã eu tô cumprindo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, rapaziada, vocês acompanharam hoje aí o dia do Horst, o dia do Renato, da finalização, da preparação dos meninos. Chegou aqui, acompanhou um pouco do meu treino também de perna. Hoje foi um dia bem cansativo para mim, a gente está correndo desde cedinho atrás das organizações do campeonato, enfim. Mas chegou a hora do treino, você tem que colocar sua mente no ferro e massacrar, então foi isso que eu fiz. Estou indo agora para casa com sensação de dever cumprido hoje. Vamos descansar que amanhã é dia da pesagem, faltam apenas dois dias para o campeonato, então a gente está muito ansioso. E no final do meu treino de perna acabou de chegar uma surpresa aqui, que vem aqui que eu vou mostrar para vocês. Só esse daqui é o troféu do overall, do campeão overall do primeiro Rafael Brunel Classic. Dispensa comentários, né? Esse aqui é o cara que foi responsável por essa obra de arte aqui. Mais uma vez agradecer a ele e dar parabéns pelo trabalho, a gente conversou aí faz 5 semanas, estava bem em cima da hora. E ele aceitou o desafio e eu falei, Junior, a gente precisa de um troféu, um troféu mais foda que você já fez até hoje, porque o campeonato vai ser foda. Ele aceitou o desafio e está aqui o resultado. Não poderia ser melhor do que isso, estou realmente muito contente com o troféu que a gente vai premiar a galera lá. Mais uma vez, parabéns. Obrigado, obrigado, viu? Você é o mais que merece. Tamo junto. É isso aí galera, então isso aqui, quem será que vai levar esse troféu para casa, hein? Cara, se eu pudesse eu ia competir para levar esse troféu. E é isso aí galera, quem gostou do vídeo, curte, compartilha, chama todo mundo para assistir. Não esquece de ativar a notificação, para quando sair vídeo novo no canal da Integral, o YouTube já avisa você. Você vai lá e confere rapidinho, então é isso aí galera, até o próximo, tamo junto, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho